Aproximava-se o Natal de 1925. Nessa época do ano, o sertão costumava apresentar altas temperaturas devido aos longos meses de estiagem. Em Nazaré, não se ouvia notícias de Lampião e seu bando. Pareciam ter sumido da região, mas pessoas argustas desconfiavam que o bando deveria estar escondido na fechada Caatinga, próxima à vila de São Francisco, apropriadamente denominada de Caatinga do Inferno, por apresentar terreno difícil de ser percorrido, muito acidentado e recoberto por uma vegetação agressiva. Não demoraria muito e Virgulino lançaria suas expedições contra os sertaneiros. Baseada nessa suposição, saiu de Nazaré uma força. A batida foi recompensada parcialmente. Os soldados tiveram inesperado o encontro, numa clareira com os cangaceiros Horácio Novaes e Miguel da Mata. E na breve troca de tiros, Miguel tombou baleado. Seu chefe lamentaria publicamente esta morte, porém omitindo o fato de que ele, Lampião, encontrava-se bem próximo à clareira e evitou qualquer contato com os soldados. Passando alguns dias, Lampião insetou uma série de assassinatos desvaiadamente. Estava em sua lida diária na lavoura, o jovem Francisco Guedes. Nunca se envolvera em movimento algum contra os cangaceiros, mas um fato de parentesco lhe acarretava perigo. Dois de seus irmãos colaboravam com a polícia, um dos quais o rastejador Batoque, o outro, José Guedes, também ligado por amizade aos Nogueiras da Serra Vermelha. Recusava-se a dar ouvidos aos cautelosos conselhos de amigos, no sentido de que andasse armado, afirmando sempre não ter inimigos, enfatizando ao dizer que Lampião conhecia esse fato. Permanecia confiante em que nada de mal lhe aconteceria, mormente agora que seu companheiro de trabalho era o sobrinho do Sr. Pereira, chamado Manuelzinho de Praxedes, filho de Praxedes, irmão de Sr. Pereira. Manuelzinho, mais realista, teve uma reação lógica ao perceber a aproximação de um grupo de cangaceiros com Lampião à frente. Pediu ao rapaz que fugisse. Mas Guedes manteve-se firme, replicando de modo ingênuo que nunca tinha feito mal à pessoa alguma e, por isso, não via motivos para correr. Caiu em si ao perceber que ia ser assassinado, agarrando-se desesperadamente a Manuelzinho, rogando pela sua proteção. O companheiro nada pôde fazer. Guedes foi arrastado pelos cabras e foi executado de acordo com as ordens do chefe do bando. Essa morte revoltou a todos que conheciam o indefeso agricultor. Nesse mesmo dia, outro trucidamento do agricultor Eliseu Inácio da Silva. Ao fim dessa operação, o bando encaminhou-se para São João do Barro Vermelho. Era véspera de Natal e os cangaceiros dançaram toda noite. Mal surgiu a luz do dia 25 de dezembro, Lampião já rumava para Betânia. Impulsos irracionais o impeliam àquela localidade. Ali residia a família Ferraz de Souza. Os Neo, como eram mais conhecidas, chefiada por dois rapazes que trabalhavam na usina local. Órfão, João e Antônio tornaram-se a rimo da família, sustentando oito irmãos, incluindo seis mulheres. Em Betânia, além deles, dois outros homens estavam na alça de mira dos bandoleiros para serem eliminados. Adão Tomás e Manoel Jerônimo, que não podiam ficar impunes por terem declarado sua posição moral aos contínuos ataques de vandalismos praticados pelos cangaceiros, embora não integrassem grupos de luta armada contra Lampião. Quando entrou em Betânia, o bando encontrou apenas os Ferraz de Souza. Antônio estava sentado numa calçada, conversando com alguns amigos, e dois bandidos puseram-se a vigiá-lo disfarçadamente, enquanto os outros companheiros se dispersavam à procura das demais pessoas visadas. João Ferraz de Souza terminara a limpeza do motor gerador de eletricidade da usina e saíra para tomar um banho quando foi interpelado por dois homens que julgou serem trabalhadores no campo. Respondeu às suas indagações seguindo para o local do banho. Nessa ocasião, de surpresa, foi agarrado pelos bandoleiros e conduzido ao centro de Betânia onde seu irmão Antônio já estava igualmente preso. Também suas irmãs encontravam-se imobilizadas. Lampião surgiu e friamente ordenou que os rapazes erguessem os braços. Imediatamente foram-lhe disparados vários tiros e eles tombaram sem vida diante da população de Betânia e das irmãs e foram obrigadas a presenciar a tragédia. As moças sofreram um trauma incomensurável e estavam prestes a serem marcadas no rosto a ferro por Sabino Gomes de Góes que esquentava um pedaço de ferro nas brasas com esse propósito. Quando ocorreu a providencial intervenção do major da Guarda Nacional Inocêncio Gomes de Lima que impediu mais essa bestialidade. Com esses acontecimentos a garota Maria Ferraz de Sousa de 15 anos perturbada com a cena que presenciara correu em direção a Catingas onde foi encontrada depois de vários dias de intensa busca. Seus irmãos Joaquim e Luiz revoltados foram mais dois sertanejos que engrossaram as fileiras policiais e nelas combateram o cangaço até o fim. Quando então pediram o desligamento da corporação. Também os irmãos de Francisco Guedes se engajariam definitivamente nas fileiras policiais. De Betânia o grupo de Lampião seguiu para a vila de São Francisco e depois a Ageri Itacó que ficava situada na estrada que conectava Arco Verde aos sertões de Pernambuco e Bahia. E por isso mesmo trânsito de comerciantes. Ao longo da estrada praticaram diversas pilhagens e deram morte a humilde tangerino. retornaram a região do navio e pousaram na fazenda Saco em Floresta onde se encontraram com um homem chamado Manuel Pequeno cangaceiro remanescente do grupo de Cassimiro Honório. Manuel Pequeno era um homem valente e muito habilidoso no manejo do gatilho. Depois da morte de Honório passou a combater ocasionalmente para Lampião. Esse velho bandoleiro enviaram alguns dias antes uma carta a um fazendeiro Marcolino Folhiço proprietário da fazenda Jurema exigindo 50 mil réis. A resposta foi apropriada ao estranho pedido. Não mandava dinheiro porque tinha rifle e balas para se defender. Os folhiços residiam em duas fazendas da região Jurema e Tabuleiro. Na fazenda Tabuleiro os irmãos Manuel Cícero Constantino e Pedro Marcolino de Sousa escaparam com muita dificuldade de um massacre por parte de Lampião. Este atacou os fazendeiros com violência deixando-os estarecidos por não entenderem o motivo do traiçoeiro ataque. Prosseguiram os cangaceiros em sua marcha de destruição para a fazenda Jurema a pequena distância. Ali apanharam os residentes de surpresa e assassinaram Marcolino Folhiço e seu filho. De início os mandoleiros haviam-nos imobilizado depois ordenaram-lhe que levantassem os braços e os clivaram de balas. Música Música Música